Oi gente, hoje nós iremos fazer uma receita deliciosa, cenoura caramelizada no forno. Carolina vai estar traduzindo tudo em inglês pra você. Como que é, Carol? Hazelback Carrot Recipe. Caramelized, yes? Então vem com a gente. Descasca a cenoura. Peel the carrot. E depois nós iremos cortar ela 10 centímetros. E depois nós iremos cortar ela 10 centímetros. Só que a gente não vai cortar toda. A gente vai ter que deixar um pedacinho porque ela não é toda cortada. Mas nós não vamos cortar toda ela porque nós precisamos deixar um pouco. Eu vou te mostrar como funciona. Gente, tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Assim, ó. Essa é a forma que nós iremos olhar. Agora eu vou pegar e vou colocar. Você pode usar o mel ou você pode usar o xarope de panqueca da Boulder Farms. Você pode usar ou usar o xarope de panqueca da Boulder Farms. Eu vou passar agora aqui em cima da cenoura. E agora eu vou colocar o xarope de panqueca da Boulder Farms. Vou colocar um pouco de pimenta preta. Agora eu vou colocar o xarope de panqueca da pimenta preta. E agora eu vou colocar o xarope de panqueca da pimenta preta. E colocar por 20, 25 minutos. Vamos lá. Vai ser delicioso. O xarope de panqueca da pimenta preta. Gente, prontinho. Olha que delícia. Eu coloquei um pouquinho de azeite em cima. Ai, eu vou colocar o xarope de panqueca da pimenta preta. Tchau. Tchau.